Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga. E hoje a gente vai falar sobre amor, mas não amor romântico. Amor prático, né? O amor na prática. O que seria isso? Pois é, gente. A gente vai falar da Casa 7 e do parceiro que a Casa 7 aponta pra gente. Só que, vamos lá, né? Em geral, a gente quer uma pessoa específica. A gente gosta de uma certa coisa. Vênus, que é o planeta que representa prazer, que fala daquilo que nos traz prazer, daquilo que a gente gosta, né? Vênus vai mostrar que você, poxa, gosta de um tipo geminiano, né? Gêmeos. Você tem Vênus em gêmeos. É um tipo de cara que fala, que sabe conversar, que sabe convencer, né? Só que sua Casa 7 está em Capricórnio. Capricórnio e gêmeos são duas energias completamente diferentes, né? Capricórnio é um signo de terra. Gêmeos é um signo de ar. Então, um é sobre intelecto, é sobre idealismo. O outro é sobre matéria, sobre responsabilidade, sobre dinheiro. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que aqui eu desejo uma coisa, né? Eu tenho prazer, eu tenho atração por uma certa característica, por uma certa energia. Mas, não é esse parceiro que pode me dar a Casa 7. A Casa 7 na astrologia representa casamento, representa parceria, união. Então, ela vai representar aquela pessoa que pode me trazer a integração. Ela vai trazer alguma coisa de construtivo pra minha vida, no que tange parceria e casamento. Por isso que eu falei que a nossa conversa seria sobre amor, mas não amor romântico. Não aquele amor que muitas vezes acelera o nosso coração, que deixa a gente nervosa, né? Aquele amor físico, no caso, o prazer físico, o desejo sexual. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do parceiro. Então, bom, sempre foi um empreendimento da astrologia entender o parceiro ideal. Isso é uma coisa que está no cerne da astrologia. Quando a gente vai estudar a astrologia antiga, a própria astrologia védica, a astrologia sideral, é uma astrologia muito, extremamente voltada para isso, extremamente voltada para casamentos arranjados, né? Então, eu pego o teu mapa, pego o mapa do outro, faço ali as considerações, certo? É isso. A astrologia tem como base tentar entender de forma prática quem é o parceiro ideal pra mim, pra você. A casa 7 é o lugar literal, literalmente é o lugar no nosso mapa que representa esse parceiro. Mas quando a gente está falando de encontrar esse parceiro de uma forma prática, a gente está falando de ver essa casa também de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva, né? Então, vou dar um exemplo. Eu, Marina, tenho casa 7 em sagitário. É o signo que está na minha casa 7. O que isso implica sobre o parceiro? Geralmente, a pessoa que tem uma casa 7 em sagitário, ela vai pensar num parceiro que é de longe. A vida vai se organizando pra que ela atraia uma pessoa que é de outro país, é de outra língua, é de uma outra etnia. Ou alguém que mora fora do seu país, ou que fala uma outra língua. Por exemplo, vamos dizer que é Libra. Libra na sua casa 7. Libra na casa 7 vai implicar questões nesse parceiro que envolvem lei, que envolvem equilíbrio, harmonia, estética. Então, de alguma forma, esse parceiro, esse marido, pode ser encontrado, ou vai ter ali algumas características que envolvem esse universo da arte. Se você tem touro na casa 7, por exemplo, touro é um signo que pede estabilidade. Então, o parceiro ideal pra alguém que tem touro na casa 7, será alguém muito seguro, muito estável. Às vezes, é até meio paradão, sabe? Aquela pessoa meio paradona. Mas é uma pessoa que ela tem raízes, e ela quer enraizar. Esse é o parceiro pra você. Independente de você ter uma Vênus em Ares, que gosta de um movimento, de um desafio, o parceiro ideal, o casamento pra você, o amor não romântico, está nessa pessoa, segura, estável, quadrada, né? O que a gente vai considerar pra esse parceiro ideal? A gente vai considerar o signo, o planeta regente desse signo. Então, no caso de você ter a casa 7 em touro, Vênus é o planeta regente da casa 7, né? A gente vai considerar onde esse planeta regente está. Então, Vênus está onde, né? Se a casa 7 está em touro, Vênus rege a casa 7, onde está Vênus? Ah, está na casa 11. Bom, a casa 11 é a casa do coletivo, da comunidade. Então, esse parceiro pode ser encontrado no mundo dos amigos, das relações coletivas. Então, você pode encontrar num grupo de WhatsApp ou num grupo do Instagram, né? Por quê? Porque a casa 11 ativa isso, né? No caso, por exemplo, no meu caso, que tem a casa 7 em Sagitário, que eu acabei de falar. Júpiter está regendo a 7. Júpiter está onde? Ah, ele está na casa 2. É a casa das finanças. Não pode ser uma pessoa que trabalha com coisas muito práticas. Então, assim, você vai contar signo, planeta que rege esse signo e onde esse planeta está. E num segundo ponto, quais são as interações que esse planeta faz? Então, Marina, minha casa 7 é em Virgem. Então, Mercúrio rege a sua casa 7. Mercúrio faz aspecto com o Netuno. Ele faz aspecto com o Sol. Então, pode estar apontando um parceiro, que é uma pessoa que se projeta. O Mercúrio com o Sol, a pessoa comunicativa. Ou o Mercúrio com o Netuno, uma pessoa artística, uma pessoa sensível. Que apesar de ter aquelas características clássicas de Virgem ali, de organização, de estruturação, de praticidade. É uma pessoa que pode estar envolvida com alguma coisa que envolve música, arte, business, negócios. Mercúrio tem a ver com negócios. De comunicação também. Negócios envolvendo comunicação, envolvendo escrita, publicação. Então, vejam que a nossa casa 7, ela é extremamente prática na hora de encontrar um parceiro. Vocês podem perceber que, de muitas maneiras, a nossa vida vai sempre girar em torno de sermos jogados para essa pessoa. Outros pontos importantes da gente ver, por exemplo, o parceiro, além do nosso mapa natal, é o mapa de progressão. O mapa progredindo ao longo do tempo, ver o que está acontecendo naquela casa 7 ali. E a revolução solar. Mas aí já é uma outra coisa. O que a gente precisa entender é que, se você quiser, existe uma forma prática de encontrar o seu parceiro e a sua casa 7. Busque o que há na sua casa 7 e você terá um parceiro que vai trazer união, colaboração e construtividade para a sua vida. Não vai ser talvez o tesão, talvez não vá ser aquela paixão insana para o resto da vida, mas é uma pessoa que vai juntar com você e te dar alguma coisa nova. Isso a gente chama de vida, criatividade, construtividade. Que às vezes, na minha opinião, é muito melhor do que aquela coisa maravilhosa do momento. Ok? Então a casa 7, ela tem uma função prática. Mostrar para a gente quem é o nosso parceiro, quem é o nosso marido, quem é a nossa esposa, quem é a pessoa que vai unir forças com a gente a partir das suas próprias características. E isso pode ser muito prático. O que eu falei de Sagitário. Sagitário literalmente fala de pessoas fora do país. Literalmente, pessoas que já visitaram outros países, pessoas que trabalham com outras línguas ou com turismo, ou com... Enfim, você já tem uma noção aí. No caso de gêmeos, gêmeos é regido por Mercúrio. Gêmeos, ó, falaram. Então uma pessoa que pode... Ela pode estar no meio da comunicação, ela pode estar escrevendo, ela pode... Estar vendendo para você é um vendedor, é uma vendedora, é um empresário, é uma empresária, né? É claro que para você entender essas características, você tem que entender dos signos astrológicos. Ou contar com a ajuda de um astrólogo. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Teve que ser um vídeo curtinho, porque eu tenho que fazer umas outras coisas. E eu estou gravando um vlog aí para sábado no Relaxando, que é um quadro aqui do canal. Então eu tenho que ter cuidado para o meu telefone não ficar cheio demais e eu não conseguir editar as minhas coisas depois. Porque o meu iPhone, quem tem iPhone sabe disso. iPhone, gente, ele fica cheio muito rápido. Né? Assim, quando você vê, o iPhone já não tem mais espaço. Então eu queria que esse vídeo fosse bem enxugadinho. Ok? Um beijo. Agora vão lá procurar a mulher e o homem de vocês. Beijinho. Tchau.